Bem-vindo, peixes! Obrigado por ouvir sua leitura de 3 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Você se sentirá mais produtivo no conforto de casa hoje, querido peixes, enquanto a lua de gêmeos se aproxima de Marte retrógrado em sua quarta casa solar. Essas vibrações também são perfeitas para desenterrar fotos antigas e vídeos caseiros, enquanto uma doce nostalgia paira no ar. Considere pedir sua comida favorita e se aconchegar no sofá enquanto a noite cai e luna dá aspecto a Kiron, encorajando você a abraçar o luxo e a felicidade doméstica. Boas vibrações continuarão a fluir enquanto Vênus manda um beijo para Júpiter, dando a você a oportunidade de escapar de suas preocupações enquanto se derrete em um mundo de sua própria criação. Você pode facilmente juntar tudo agora e tornar sua vida maior. Mantenha seu foco e concentre toda a sua energia nisso. Apenas não diga nada que possa deixá-lo em uma confusão emocional. Quem está no negócio pode ampliar ou reformar os pontos de venda já estabelecidos. As estrelas pedirão que você use sua voz e mente hoje, doce peixes, enquanto a lua de touro se alinha com o Nodo Norte em sua terceira casa solar. Essas vibrações permitirão que você pense criticamente sobre o futuro, ajudando-o a criar estratégias para o novo ano. Você também pode considerar como seus contatos podem ajudá-lo a progredir, embora também deva procurar maneiras de expandir sua rede. Notícias chocantes podem chegar aos seus ouvidos no final da tarde, quando Luna se alinha com Urano, embora você deva evitar repetir qualquer fofoca desagradável que ouvir. Felizmente, uma doce troca entre Mercúrio e Netuno permitirá que você mude para tópicos mais positivos com facilidade. A vida de repente ficou mais ocupada, embora você não esteja louco por tudo isso, pelo menos um pouco do novo negócio é intrigante o suficiente para mantê-lo em movimento. Você pode até conhecer alguém novo. Este é um momento forte para o pensamento criativo, querido peixes, e para colocar em uso sua perspectiva e ponto de vista únicos. Ideias e planos energizam você. Um aspecto Vênus-Júpiter, também ativo, é excelente para encontrar atividades que o ajudem a desestressar e liberar problemas ou ressentimentos. Há um fluxo natural em seus planos e uma maneira descontraída e receptiva sobre acontecimentos recentes estressantes ou complicados. Colocar novos giros em coisas ou projetos antigos pode ser bem-sucedido agora. Você pode estar apoiando alguém anonimamente ou nos bastidores, fazendo sacrifícios voluntários e se sentindo útil e feliz por ajudar. Você estará na melhor posição se estiver mais interessado em contribuir do que em marcar pontos. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Encontre o seu ritmo, peixes. Seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal pode estar em grande flutuação quando a lua em gêmeos estiver em conjunção com Marte retrógrada em gêmeos hoje. Responsabilidades, obrigações e muito mais podem ter prejudicado sua programação habitual. Em vez de ficar excessivamente frustrado com o quanto está acontecendo, você deve tentar seguir o fluxo. Entre no ritmo, deixando de lado qualquer ansiedade ou frustração que possa ter, tentando atender a cada prioridade à medida que ela surge. Seja comunicativo com os outros e aceite ajuda se ela for oferecida a você. Este é um dia para pensar, peixes, então passe algum tempo sozinho hoje refletindo, grandes mudanças estão chegando. Suas finanças podem exigir uma reflexão cuidadosa neste momento. É possível que novas ideias e empreendimentos comerciais estejam surgindo e é uma boa ideia prestar atenção às ideias que surgem hoje, pois você pode ter um golpe de sorte. Você pode se sentir inclinado a gastar um pouco com seus entes queridos. O gesto não passaria despercebido, peixes. Às vezes, as menores coisas podem ter um impacto mais profundo. Números da sorte. Seus números da sorte para 3 de janeiro são 2, 6, 19, 29, 49, 25 Amor diário. As estrelas estão alinhadas hoje e amanhã, peixes. Como a doce Vênus, nosso benéfico menor, se liga em cestil com o glorioso Júpiter, nosso benéfico maior, todos vão morrer de rir. Este é um período magnífico para se concentrar em ser um doador, especialmente no que diz respeito ao afeto, presentes e elogios aos outros. Quanto mais você fizer isso, mais você também receberá. A vida é sobre compartilhar a abundância que você tem e criar memórias que podem durar a vida toda. Não desperdice esta energia abençoada. Você estará dançando sobre os raios da lua e as estrelas. O hoje pede intimidade. Você e seu parceiro não conseguiram encontrar tempo um para o outro devido às suas agendas lotadas. Embora você tenha mantido o contato por telefone e correio, a proximidade física não pode ser comprometida por nada. Agora que a pressão em casa e no trabalho está baixa, é um bom momento para colocar o papo em dia e recuperar o tempo perdido. Seu parceiro e você compartilham uma característica muito importante de compreensão. Vocês dois seguem o princípio de colocar-se no lugar do outro. Portanto, vocês dois compartilham um relacionamento muito confortável um com o outro e se apoiam sem fim. Embora vocês não tenham conseguido se encontrar, a confiança um no outro os leva a não brigar por assuntos triviais. Portanto, o dia convida você a compartilhar hoje da maneira mais próxima que desejar. Em vez de compartilhar o dia com outras pessoas, façam apenas para vocês dois. Passe um dia tranquilo juntos, desfrutando de uma refeição caseira e recuperando o que você perdeu. Música suave ou um bom clássico romântico e velas podem ajudar a levantar o clima. No trabalho. Uma tendência está se formando nas últimas semanas e o resultado aparecerá hoje. Prepare-se para aproveitar o resultado. Mantenha a companhia de pessoas que pensam como você. Uma ideia de negócio inovadora surgirá da sua conversa. Contenha-se com o que você tem. Não deixe a ganância cobrir você. A bondade da sua alma o ajudará a ficar longe das coisas erradas. Você é bom em expressar suas ideias para os outros. Você se sente hábil em suas habilidades de comunicação no trabalho. A lua está em touro e na sua terceira casa e todas essas são questões para meditar. A comunicação pode realmente ser tudo às vezes. De que adiantam todas as suas ideias brilhantes se você não tem a capacidade de explicá-las claramente ao seu público? Hoje seria um bom dia para anunciar a si mesmo e aos serviços que oferece. A lua também está em trígono com Plutão em sua décima primeira casa, esclarecendo que a sensação de que você tem um senso de comunidade em seu local de trabalho ajuda você a se sentir mais à vontade para compartilhar suas ideias e se expressar. Saúde Você parece ter se desviado de sua rotina de exercícios bem planejada. Não se preocupe. Você recuperará a forma e o charme do seu corpo em um curto espaço de tempo. Você tem uma vantagem adicional de estar em boa saúde. Apenas continue determinado como você está agora para manter sua aura. Tente esfregar a pele com extratos de frutas reais, pois você pode ter se bronzeado recentemente. Você pode se sentir mais argumentativo do que o normal hoje, peixes, tornando mais difícil se dar bem com os outros. Para liberar a frustração e a tensão, concentre-se em um ritual de cura de autocuidado que inclua o trabalho dos chakras, a expressão criativa e o exercício físico. Citrino é uma pedra positiva que infunde seu espírito com energia calorosa e amorosa. Leve um pedaço de citrino com você hoje para ajudá-lo a se sentir ainda mais confiante e empático. As bananas são a melhor fonte de potássio do mundo e têm um sabor delicioso em smoothies, iogurte e aveia. Incorpore bananas em seu café da manhã para obter mais energia hoje, peixes, família e amigos. Alguém irresistível está perto de você. Ainda assim, você não consegue descobrir uma maneira de alcançar o coração deles. Não desanime, suas meras tentativas de encontrar um lugar no coração de alguém irão impressioná-los bem. As coisas podem parecer indiferentes, mas o amor pode ferver nos bastidores e você pode se encontrar em um interlúdio amoroso muito em breve. Quem diria que você poderia ganhar dinheiro fazendo isso, peixes? Nas próximas três semanas, quanto mais incomum e esotérica for a oportunidade, maior será a probabilidade de atraí-lo. Essa vibração se deve ao fato de Vênus, amante do dinheiro, entrar em aquário e na sua décima segunda casa oculta do subconsciente. Este não é o ângulo mais auspicioso para ganhar dinheiro, já que a décima segunda casa é considerada um setor oculto, em seu gráfico, mas isso não significa que seja impossível. Um fator importante desta fase é ouvir sua intuição, se algo lhe parece menos do que perfeito, provavelmente é, mas se você tem um bom pressentimento sobre isso, pode confiar em seu instinto. Se você quiser adiar a assinatura de quaisquer contratos, tudo bem também, quando Vênus navegar para peixes e sua primeira casa em três semanas, você terá todos os planetas apoiando você, então os negócios serão bem definidos, sem nenhuma fantasia para confundir as letras miúdas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!